Olá gente, sejam bem-vindos! Como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo meu cabelo em casa Quais os produtinhos que eu uso, quais as ferramentas de salão que eu tenho em casa Que facilitam muito minha vida, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito prática Então tudo que eu uso, o objetivo maior com certeza é ganhar tempo e ter um resultado final legal Quem me conhece e acompanha sabe que eu frequento salão de beleza Então não adianta eu virar pra vocês aqui e dizer, gente, eu faço tudo em casa sempre Não, eu frequento o salão da Manuela Hair Fashion Que vocês conhecem aqui de Roterdã, parceirona do canal, tá sempre aqui aparecendo, dando dica pra vocês Pra quem não conhece ainda, eu vou deixar os links aqui na descrição pra você entrar em contato com ela Você que mora na Holanda e nas Redondezas que procuram um bom salão de beleza Mas pra quem quer cuidar do cabelo em casa Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço isso, como eu deixo meu cabelo assim, ó Prontinha pro perigo Nem sempre dá tempo de ir pra salão, nem sempre a gente tem dinheiro, né Então sejamos sinceros, por que não investir em ferramentas legais, em produtos legais pra gente ter em casa Com um efeito quase igual do salão, né Porque eu não sou profissional É bom dizer pra vocês que talvez chegou aqui, que caiu de paraquedas no canal e não me conhece Não sou profissional, nem sou nenhum expert de cabelo Mas gosto de andar com meu cabelo arrumadinho, gosto de comprar produtos bons Então vamos deixar de falação e vamos às diquinhas de hoje Pra gente ter um cabelo de salão em casa, a gente precisa começar a pensar na lavagem, né Primeiro vamos ver a temperatura da água A água muito quente, resseca o cabelo Uma coisa que eu sempre percebo quando eu vou no salão Que a Manu sempre tá ajustando a temperatura da água Pra não deixar nem muito quente, nem muito fria Mas sim, morninha, confortável Pra não agredir os fios do cabelo, né E sempre massageando com a ponta dos dedos Nada de meter a unha e machucar o couro cabeludo, né Sempre massageando, massageando, massageando com as pontas do dedo Hoje, pra eu deixar o meu cabelo assim, nesse efeito Vou usar esse shampoozinho da L'Oreal, que é o Shine Blonde É aquele shampoo roxo que tem um efeito desamarelador, sabe Que ele meio que matiza o cabelo e tira o amarelado Eu adoro esse shampoo, não é um shampoo que eu uso sempre Porque esses shampoos que mexem na cor do cabelo Não dá pra tá usando sempre, sempre, sempre Mas quando eu quero um efeito de salão, eu uso um shampoo desamarelador porque eu tenho um loiro, né Agora me conta, o que a gente faz em casa sempre pra cuidar do cabelo? Pra deixar ele bem tchananã? Uma hidratação, uma boa hidratação Eu uso várias hidratações Até suspeita de falar, porque eu já mostrei tanta hidratação aqui pra você E tantas máscaras A que eu tenho usado ultimamente é uma máscara da Bionasa de chocolate A Choco Mask, vocês estão vendo aí na imagem aqui Meu Deus, essa máscara é maravilhosa Ela já tá acabando, já tem que repor, porque ela é maravilhosa Assim como eu também faço o Botox da L'Oreal, que é o Fabra Seude Que eu sei Toda semana, né gente? A gente vai alternando O importante é estar sempre cuidando do cabelo Toda vez que vai lavar, fazer aquele carinho a mais no nosso cabelo, né Pra deixar ele sempre bem tratado Pra você ter um cabelo bonito, arrumado Não adianta eu vir pra cá e falar pra você Compre isso, compre isso, compre aquilo Não Tem que ser uma coisa gradativa Fiquei cuidando sempre E testando produtos pra ver o que vai bem pro seu cabelo Uso várias máscaras, uso Botox Eu sou grande, grande usuária da L'Oreal Dos produtos da L'Oreal Expert Os produtos profissionais da L'Oreal E quem vai brilhar no nosso vídeo de hoje É a nova máscara Source Essential da L'Oreal Que é essa linha nova que eu mostrei pra vocês a última vez que eu fui no salão da Manu Que é uma linha 100% orgânica Feita com 99% da sua composição de produtos naturais E essa em especial é o Radiance Balm Ou seja, ele é pra dar brilho, maciez E ele recupera cabelos danificados Principalmente cabelos tingidos e quebradiços É uma máscara mega consistente Como vocês estão vendo aqui na imagem Eu uso no banho Eu usei pela primeira vez no salão da Manu Essa é a terceira vez que eu tô usando em casa Pra você ver como ela rende, ó É uma máscara super consistente Eu faço no chuveiro mesmo E ela, gente, o que é que eu vou falar? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o efeito da máscara aqui? Não tem muito o que falar, não Ela, eu simplesmente amei É um investimentozinho Eu sei que é produto de salão Mas é um investimentozinho que vale a pena Você tem em casa também Tá deixando já a barra pra Manu Dá pra comprar na Manuela Hair Fashion, tá? Ela envia pra toda a Europa Esses produtos da Source Essential da L'Oreal Como a maioria dos produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês Ela também tem lá no salão E envia pra toda a Europa Seca a dor de cabelo É sempre um bom investimento você ter um bom secador Por que eu digo isso? Porque um bom secador faz você ganhar tempo Meu cabelo tem progressiva Não adianta eu falar pra vocês que só passando secador O seu cabelo vai ficar liso Não, meu cabelo tem progressiva Mas eu não faço escova Ficar escovando, puxando, modelando Não faço Esse secador tem uma potência ótima Ele é da linha profissional da Maxi Pro Mas você também pode estar em casa Você também pode adquirir esse secador E assim, como vocês estão vendo na imagem Eu não faço escova modelada, puxando Não, eu simplesmente seco Eu coloco ele na potência alta E o meu cabelo fica desse jeito Só com secador Sem fazer escova Eu vou falar desses três produtinhos Que são os meus favoritos de salão Inclusive um deles já tá pedindo arrego Estou precisando renovar meu estoque aqui de produtos Esse produtinho da Stimpod Que vocês estão vendo aí no Close Bem melhor Eu não usei ele hoje Mas eu quero falar sobre ele Porque ele é excelente Em combinação com a chapinha Stimpod Que é a chapinha que eu uso Que vocês vão ver também no final do vídeo Por que eu não usei ele hoje? Porque quando eu fiz a resenha da chapinha Algumas pessoas comentaram E mandaram no direct do Instagram Perguntando se esse creme era alisante Porque o cabelo tinha ficado super liso Então eles perguntaram se esse creme era alisante E não, ele não é um creme alisante Ele não é tipo progressiva Não é nada disso É um creme hidratante Que dá maciez ao cabelo E claro, ajuda o funcionamento da chapinha Porque ele foi criado justamente pra usar junto com a chapinha Então ele é da mesma linha E é um produto que eu muito recomendo Se você tem a chapinha Stimpod Porque, nossa, é perfeito Mas hoje eu não usei ele Mas só quero dar a dica mesmo Pra preparar o cabelo Pra todo aquecimento de secador e de chapinha Eu usei hoje esses dois produtinhos Mas vocês sabem que eu uso Eu uso bastante protetotérmico Eu gosto sempre de proteger meu cabelo Antes de colocar secador e chapinha Porque assim, você procura o melhor do melhor produto O que danifique menos É sempre brombos É sempre bom você usar uma proteção É que nem a pele A gente não usa protetor solar todo dia Proteção térmica pro cabelo também é muito importante E esse é o meu favoritão Estou usando até a última gota Passando na mão, esfregando Mas eu vou ter que comprar outro Porque é o jeito Que é o Intense Repair da Bionasa Esse protetor térmico é excelente, gente O cabelo fica incrível Eu já mostrei ele pra vocês aqui no vídeo de Spa Day Eu amo esse produto Ele é excelente, ele é protetor térmico Ele é demais E o óleo finalizante da Bionasa também Bionasa, patrocina nós aí Que nós dá dica, hein? O óleozinho finalizante da Bionasa Ele ajuda a secar o cabelo mais rápido Como assim? Vocês sabem que eu adoro coisas que são práticas E esse óleo me ajuda a ganhar tempo, né? E me ajuda na finalização do cabelo Não canso de falar, não sou patrocinada por ela Mas, gente, sabe quando você encontra um produto E você se apaixona por ele E quando ele quebra, você repõe do mesmo Não quer nem testar os outros Essa é a minha história de amor com a chapinha Steam Pod Ela é uma chapinha a vapor, a base de água Que danifica menos o cabelo Porque ela hidrata também ao mesmo tempo que você tá usando E pelas imagens você consegue ver que Que o efeito dela é maravilhoso E eu que não sou profissional Que não sei escovar cabelo Que não sei arrumar cabelo Acho que a chapinha Steam Pod Me dá um efeito de salão incrível E aí Legenda Adriana Zanotto Bom gente, esse foi o nosso vídeo de hoje, cabelo de salão feito em casa Espero que vocês tenham gostado Se você quiser adquirir esse produto em qualquer lugar da Europa É só entrar em contato com a Manuela Hair Fashion Ela envia pra toda a Holanda, pra toda a Europa E se você mora por aqui, é só agendar um horário e ir lá buscar com ela direto no salão Deixa aquele like do amor e a gente se vê no próximo vídeo Até lá, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto